Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo... Você gosta de goiaba, de amora, de japuticaba, de mamão? Pensa que é só você? Os pássaros gostam muito de frutas e precisam delas para viver. E quando comem, ajudam a dispersar sementes e assim vamos ter mais goiabas, amoras, jabuticabas e mamões. Plante árvores frutíferas. Ajude a conservar a biodiversidade de nossa cidade. Aproveite o seu quintal, a área verde do seu condomínio ou até mesmo o seu terraço. Árvores, pássaros, gente, somos todos parte da teia da vida. A saúde ambiental é a nossa saúde. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo com a alma em carne viva, alarga o peito pra poder acomodar.